o que acontece que a paga 10 paga 10 eu não consigo fazer fricção aí por isso não consigo não vou você não vai lá vai mítico jovem preparou cadê se começou a pôs de por direção para eu vou ser comentarista vai lá faz na ação lá vai mítico jovem pose de pugilista e ele ele só resumindo aqui ele tem uma cara de lutador mesmo machucada boa tudo só as pernas dele que ainda tá um pouco muito muito não tá na base ainda mas é um bom lutador parece vai lá tá medindo aí ó tá vendo a distância tá vendo ó vai vai de direto eu acho que não vai dar muito certo ó eu acho que não vai dar muito certo vai lá ó melhorou melhorou caramba 327 sete doi a mão agora vou narrar vamo lá igual o cavaleiro parece uma montanha vamo láigão peso peso muito peso peso todos isso aí é um lutador de grande porte meninão aí peso e popótamo láigão láigão 327 seu né isso só tem que ganhar de você você vai ganhar viado eu acertei mal ali acho que minha mão ainda tá porra é quentos e vinte e trinta e três três não não eu fui bem eu fui bem para o bolo foi alguém foi bem foi bem foi bem povo como eu fui bem o povo falou que fui bem porra o povo que foi o mítico aí quatrocentos e cinquenta e um sessenta e um posso ir eu vou na segunda vou tentar segundo quanto foi a minha quentos e quentos e trinta e dois eu acho tá legal me represente aí legal peso muito isso mostra aí que você aguenta para o meu cabeça ele é grande é fácil de acertar o adversário mostra aí gão você aguenta pau na boca embora embora vai puxa tá porra viado até as garrafas balançou hoje foi mais fraco é que eu consigo derrubar uma garrafa dessa aqui vamos vamos chamar o homem aqui então vamos lá vamos lá vamos ver vamos ver esse papai vai se aparecer aqui pra gente aqui gente o entretenimento ele está né as nossas mãos né o que que foi ó ó posso ir vem comigo vem comigo nossa senhora tá casgava meu jesus cristo amado meu deus do céu não bateu recorde caralho caralho um paquete de uva papai caralho viado igual mano vai que você tá aí tá gente vai táREY e encusiinho antes da hora da antes do nocaute car meu desculpa mano ele fez o mesmo so que ele fez quando ele chegou 642 lá vai ele por pó hey America em mano parece um ônibus geová 700 o recorde aí pegou gente bateu o recorde é segunda terceira tentativa posso ter uma tentativa mas essa é só 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 para só para o cara campeão mundial esse é o popó calma aí sem compromisso esse é o popó meu jesus cristo até pagou o negócio piscando já era queimou o led do bagulho ver meu deus mano olha quase popó mas é normal de esquerdinha de esquerdinha só para sopa lá vai não vai não a máquina se mexeu a esquerdinha não cara a esquerda dele é mais forte que a minha direita a esquerda dele é uma moto a direita é um carro atropelando não tem condição isso aí calma aí eu posso ter que imaginar imagina iderson nunes aí ó a cabeça tá igual jeová cristo do céu meu meu deus imagina um barulho aí a máquina meu deus bateu caralho palma equipe palma é o campeão é o homem meu deus do céu truta esse e aí e aí e aí e aí